A casa ficou totalmente destruída. Foi durante a noite desta segunda-feira em Itapejara do Oeste. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco atuou no combate às chamas, mas infelizmente não se pôde salvar muita coisa. A gente foi acionado por volta de 18h30 para um incêndio em residência no município de Itapejara. Deslocamos para o local, já sabendo que a equipe da Prefeitura de Itapejara já ia estar no auxílio de combate a essas chamas. Quando chegamos lá, eles já tinham controlado o incêndio. Então a gente apenas fez o trabalho de apoiar eles para extinguir o resto do incêndio e fazer o rescaldo. Morador da casa ficou gravemente ferido pelo incêndio. Segundo, o pessoal nos informou no local e depois a gente foi até o SAMU para fazer a apuração oficial. Realmente um morador se encontrava dentro dessa residência, foi retirado por populares. Foi conduzido a casa hospitalar com queimaduras sérias no corpo. E como ele já era portador de uma outra doença grave, já o quadro se tornou muito mais grave e possivelmente seria transferido a Pato Branco. Mas nós não tivemos o contato com essa vítima. A gente apenas fez o isolamento do local, o combate às chamas e depois o rescaldo. A casa de madeira foi totalmente destruída. A única parte que sobrou em pé é a parte que era do banheiro. É uma casa de aproximadamente 80 metros, antiga, com porão, ela alta do chão. Então quando a gente chegou lá já não tinha mais o que ser feito, foi totalmente destruída.